Salve, salve família do Pé na Voz! Boa sexta-feira pra todos vocês, família! Que Deus ilumine o grande fim de semana que tá vindo por aí, tá ligado? Muita paz, muita saúde e muito progresso. E viva o SUS, mano! Tem muita gente vacinando aí da faixa etária próxima a minha. E eu tô muito feliz todo mundo que chega a minha hora, tá ligado? Pra poder vacinar e ficar imunizado. É isso aí, família! Sem mais delongas, hoje mais um react no canal. Esse trampo aqui de hoje é do Mano Coelho, tá ligado? Ele foi lançado dia 13 de agosto de 2021. Vou tá bancando hoje nesse react, tá ligado, família? Já peço pra vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like. Me sigam no Instagram, tá ligado, família? Me sigam no Instagram e sigam o Mano Coelho também, tá ligado? Tudo relacionado a esse trampo e a ele vai tá na descrição. Então já vão lá, se inscrevam no canal dele. Marca como gostei e só fé, família! Sem mais delongas, 3, 2, 1, play! Calma aí, falhou, né? 3, 2, 3, 2, 1, play! Bora, bora! Não pode falhar, não! Coelho! 4 molas, hein? Fit Liu RDM! Aqui é o Liu RDM, diretamente o que é esse. Ó! Sempre meca e com money a tropa tá empilhando Esta beat me chama pro canto Quer saber o tanto que eu ganho? Depois ela fica de lado pra trair o seu namorado Falou que eu sou muito gato e ele é um quebrado Ei! Sempre meca e com money a tropa tá empilhando Esta beat me chama pro canto Quer saber o tanto que eu ganho? Depois ela fica de lado pra trair o seu namorado Falou que eu sou muito gato e ele é um quebrado Ei! Fit faz a pose, se liga no flash Deita na minha cama e chega o paniquete Ela é gostosa, tipo Kit Kat Abre a boquinha e paga o boquete Se liga, tu se liga, olha só o meu pé Quatro molas refletindo e você só no chulé Eu vou ter muito cash, só bastar minha fé Sua beat é uma cachorra e você é uma cachorra Ela olhando tá querendo me dar Sabe que hoje vai ter Pandora Beat safada querendo me dar Hoje você é que capa choppa Eu joguei Sprat no Codem Olha no meu pé uns placos de cem Fico mais calmo que hoje eu tô zen Só não pude falar que eu ganho Pussy nigga, não amiga Vou na DM mas não me diga No bailão peguei sua amiga Ela me disse que queria tomar pica Pussy boy, só critica Mas não quer saber da minha vida Na minha bag só tem scan Tô fumando até de manhã Eu só bebo cantinho do vale E depois tô em Amsterdã Sabe que hoje eu tô em style Sou inspiração dessa party Passei na rua só não repare Hoje tem casolas é dia de bala Yeah, yeah, yeah Você é kid, então para de pagar de pá Moleque só joga moneycraft Constrói sua casa pra lá Eu falei pra mandar a guia Porque sabe que vai estourar Você é o coelho na voz Sabe que é hit Em qualquer lugar Ok, ok Então família Esse aí foi o trampo Do mano coelho, tá ligado Juntamente com O Liu RDM Vou analisar mais algumas vezes aqui Já volto com a análise Pra vocês completa Sabe só família De volta aqui com a análise Então É um trampo Eles falam mais sobre O que eles conquistaram Mediante Ao trepe, tá ligado E aí No refrãozinho Ele fala que tava com quatro molas E no pé dos outros Tá com chulé, tá ligado Acho essa parte muito brisante Também E o coelho chegou tipo Na modalidade onde ele Predomina, tá ligado No estilo dele, bota fé Acho ele muito bem Centralizado naquele estilo Igual Vejo os últimos trampos dele Bota fé Tem até uma parte Que eu ia enfatizar Deixa eu ver Se eu busco aqui Isso Eu joguei Sprite Codem No meu bolso Mas é nota de 100 Tá ligado Aquelas rimas Tipo assim De Trapper mesmo Tá ligado Aquela Jogadinha de Trapper Eu achei bem o estilo dele Os últimos trampos Que eu vejo dele Ele fala muito disso E aí não foi diferente Nesse trampo Tá ligado Ele já me falou Que o próximo trampo dele Vai vir com o clipe Então não aguarde também De ver também A evolução do Mano Coelho Aí, tá ligado Eu creio que esse trampo É uma junção de conexões Mano, tá ligado Que foi lá pra mandar a guia Então eu creio que é uma junção De trampos de cidades Tá ligado A qualidade do áudio Mano Tipo assim Da produção Não é aquela máxima Tá ligado Mas dá pra pegar as ideias O que eu falo Mano A letra dos caras é boa Mano Eu acho que tipo assim Seria bom os caras Investirem em uma qualidade Mais profissional, mano Isso aí não é Uma crítica, tá ligado Tipo assim Negativa pelo áudio Tá assim não É uma crítica construtiva Pro cara ir evoluindo E buscando sempre Mas na caminhada Que a gente tá A gente faz da forma que dá Tá ligado Pra gente conquistar Uma capacidade Mano E ir evoluindo Tá ligado Mas pelo que os caras Tão fazendo aí Mano Os caras tão fazendo Corre e girar Tá ligado Dá pra ver com o canal Do Coelho Tem 1K E 26 mil inscritos Tá ligado 1,26 mil inscritos Isso é bom Tá ligado O canal tá crescendo E os trampos dele Tá evoluindo E é isso aí Mete a marcha Só fé Deus abençoe o trabalho Com ele Deus abençoe E lia o RDM Tá ligado Todo mundo que fez parte Desse trampo Só fé no corre